Olá, vamos a mais um vídeo da nossa série de dicas para a sua obra. O tema de hoje é o ralo linear, que além de ser usado para escoar água, também serve para valorizar o seu imóvel. Os ralos lineares são chamados assim porque se apresentam em formato diferente dos usuais. Ele acompanha o comprimento da parede ou superfície junto à qual é instalado, daí o nome ralo linear. Não há a necessidade de instalar ele na parede toda, porém esse tipo de instalação favorece o design do ambiente. O design desse tipo de ralo evoluiu muito, sendo possível encontrar atualmente ralos quadrados ou os lineares camuflados, que podem, por exemplo, ser camuflados com o próprio piso de acabamento do local em que foram instalados. O que é importante saber antes de pensar em instalar esse tipo de ralo é que ele precisa ser instalado antes que as peças do piso sejam assentadas, ou seja, só pode ser instalado na construção ou reforma do cômodo ou da casa. O que o ralo linear tem de bonito e elegante tem também o fato de eliminar de vez problemas que enfrentamos nos ralos tradicionais, como o difícil escoamento, entupimento e mau cheiro. Ele se destaca pelo design discreto, trazendo beleza e funcionalidade a projetos de interiores. Os ralos lineares apresentam diversos tamanhos. As peças podem ser encontradas desde meio metro a quatro metros de comprimento. Mas ainda assim, existem fabricantes que criam ralos lineares nos tamanhos desejados pelos arquitetos e seus projetos. O ralo linear conta com uma grelha drenagem metálica e uma calha de escoamento, cujas frestas permitem maior entrada de água. Assim, o escoamento é mais rápido, prático, seguro e higiênico. O ralo linear também não entorta nem quebra, garantindo maior segurança. Outra vantagem é que ele evita o acúmulo de água e entupimentos comuns em ralos convencionais. Eles só podem ser instalados antes da colocação do piso e por mão de obra especializada. A instalação dos ralos lineares é normatizada pela ABNT NBR 8160, que obriga que haja uma interligação do ralo com uma caixa sinfonada, o que impede a entrada de gases do esgoto e, consequentemente, a ocorrência do mau cheiro. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e aperte o sininho para saber todas as notificações. Diariamente, vamos lançando novos vídeos com dicas para a sua obra, para facilitar o seu dia a dia. Até a próxima!